Esta situação resulta de actos ilegais, de grupos, elementos sem escrúpulos no nosso país, que fazem promessas falsas aos jovens e é um fenómeno muito comum em todo o mundo, em particular nos países em vias de desenvolvimento, e isso arrasta desde há décadas. E como Timor-Leste é um país livre, democrático, não há constrangimentos, saídas e entradas de pessoas timorenses ou não, é, portanto, muito mais fácil para esses grupos, sem escrúpulos, venderem as ilusões de que em Portugal, na Alemanha, Canadá, até vão, pelo menos para o Canadá, ali encontrarão melhores empregos, etc. E esse processo foge ao processo normal que é conduzido, tem sido conduzido sempre, por instituições do Estado. Para vir para Portugal, é mobilidade que Portugal nos permite, o Passaporte Timor-Leste permite e com manipulação de pessoas, ditas agências de viagem e outras. Do lado timorense, é obrigação nossa de identificar e punir, segundo a lei, os que enganam os jovens com cobrança de dinheiros, vai ter 3 mil a 5 mil dólares e com juros elevadíssimos. Portanto, isto é o primeiro. Mas isto, este problema não escamoteia ou não encobre outras dificuldades, obviamente, o Timor-Leste enfrenta, como qualquer país, sobretudo com a Covid e a guerra da Ucrânia, há pressão muito maior, pressão social em vários países, incluindo em Timor-Leste. Mas o governo tem realizado, lançado os mais variados programas, precisamente para suavizar o impacto social do problema da pandemia e da guerra da Ucrânia, com a subida dramática do preço de combustível e de gêneros alimentares.